A noite desse domingo foi marcada por uma verdadeira bomba no cenário político do Internacional. Importante lembrar que no final desse ano nós temos eleições no clube, onde será definida a nova gestão que assumirá a partir do próximo ano, o próximo triênio do Internacional. E até então havia uma preocupação por parte da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Uma preocupação de sequer passar pela cláusula de barreira do Conselho Deliberativo e não ir para o pátio, como a gente chama, ou o segundo turno. Para quem não sabe como funcionam as eleições do Inter, funciona da seguinte maneira. Tem as chapas, independente do número de chapas, pode ser duas, três, quatro, enfim, independente do número de candidatos. Estes candidatos são votados antes no Conselho Deliberativo do Internacional. E somente duas chapas, as duas mais votadas, vão para o pátio, para os sócios votarem. Eu começo por aqui, antes de dar informação, já reforçando o meu posicionamento em relação a isso. Eu acho absurdo ter esta cláusula de barreira. Não cabe ao Conselho Deliberativo do Internacional decidir em quem os sócios poderão votar. Se tem quatro candidatos, os quatro têm que ir para o pátio. Os sócios têm que ter o direito de votar em quem quiser. E não votar em quem o Conselho decide que pode participar. Isso não é uma democracia forte para o clube que se diz do povo. Mas, enfim, é assim que funciona a eleição do Internacional. E, como eu disse, o presidente Alessandro Barcelos, que ainda não oficializou sua candidatura à reeleição, mas, sim, vai concorrer, ele tinha um certo receio de não ir para este segundo turno. Isso porque os movimentos I9, Convergência e Academia, que formam a aliança em torno do presidente Alessandro Barcelos, poderiam não ter o número de votos suficientes para passar para a etapa do pátio, para passar para o segundo turno. Até o momento, nós teríamos três candidatos já confirmados. O próprio presidente Alessandro Barcelos, Roberto Melo, que também há pouco tempo foi dirigente do Internacional, e José Amarante, do movimento Povo do Clube. Hoje, um dos principais, um dos maiores movimentos do Internacional. Mas a bomba, como eu disse, aconteceu na noite desse domingo. Isso porque o povo do clube teve uma reunião muito importante e decidiu retirar a candidatura de José Amarante. Ou seja, Amarante não concorrerá mais à presidência do Internacional. E, como eu disse, isso é um alívio para o presidente Alessandro Barcelos, porque o povo do clube não somente tira a candidatura de Amarante, mas vai apoiar o atual presidente do Internacional para uma reeleição. Com os votos do povo do clube e mais os votos dos três movimentos que englobam a atual gestão, Alessandro Barcelos garante, ao menos, estar no segundo turno, estar no pátio. E, bom, aí os sócios decidem. Mas a bomba da noite é essa. Um dos maiores movimentos políticos hoje do Internacional retira sua candidatura e se junta Alessandro Barcelos por uma reeleição. Ao que tudo está se desenhando, o cenário está se desenhando, o sócio terá a oportunidade de votar em Roberto Melo ou Alessandro Barcelos para o próximo triênio do Internacional. E também nesse domingo, o empresário do Depena concedeu uma entrevista ao Revista Colorada e falou sobre o momento do jogador do Internacional. O ano passado, sob o comando de Mano Menezes, um dos principais jogadores do Inter, um dos pilares daquele time vice-campeão brasileiro. Mas nesse ano, inegavelmente, muito, mas muito abaixo. E ele citou, sim, os problemas pessoais do Depena. Para quem não sabe, ele tem um caso, neste momento, de uma doença grave de um familiar muito próximo dele. E o empresário citou que ele é humano. E como todo humano, Depena também erra. E que tem esses problemas pessoais que também estão mexendo com ele. Mas ele ressaltou que o Depena tem jogado fora de posição, tem jogado como lateral. Lembrando, Eduardo Cudê tem testado Depena como lateral em algumas situações. E o empresário do jogador também foi enfático e disse o seguinte, que a torcida do Inter precisa ser mais positiva, que precisa apoiar mais, que não deve criticar tanto, e sim torcer mais, porque assim as coisas vão melhorar. O empresário do jogador, então, ressaltou que sim, é um atleta de qualidade, e que já mostrou isso, mas que neste momento vive uma conjectura muito ruim no Internacional, e que tem buscado melhorar. Ele também ressaltou sobre a situação financeira do clube, que a torcida tem que entender que hoje o Inter tem um orçamento mais baixo que de seus concorrentes. E que mesmo assim, a cobrança é muito mais alta do que o orçamento que o clube tem hoje, para contratações, para buscar bons atletas. Mas ressaltou também que o Inter tem, apesar deste orçamento baixo, um bom elenco. Uma entrevista, digamos que até forte, com palavras fortes, do agente de Depena, o representante do Depena. Ah, e só para constar, eu concordo nesta parte de um maior otimismo que o empresário do Depena falou, tá? Porque o que eu acompanho aqui nos comentários do canal, a gente sempre troca aquela ideia muito bacana, muito franca, mas é que a torcida do Internacional ou grande parte dos torcedores está sempre muito receosa, muito pessimista, muito com o pé no freio. Não se permite sonhar, não se permite aproveitar o bom momento, tanto é que o Inter recém havia passado para uma semifinal de Libertadores da maneira que passou e choveu comentários aqui no canal de torcedores falando em rebaixamento, falando que o Inter não vai passar pelo Fluminense, falando que o Inter tem que cuidar no Brasileirão porque vai cair. Então, realmente, eu entendo que a torcida e nós, colorados, estejamos ressabiados de tanta paulada que a gente tomou nos últimos anos, mas sim, nós precisamos ser mais otimistas. Nós precisamos nos permitir sonhar mais. O Inter hoje está numa semifinal de Copa Libertadores da América. O Inter hoje está entre os quatro melhores times do continente. está entre os semifinalistas da maior competição de todo o continente. Então, vamos deixar, vamos deixar um pouco esse pessimismo de lado e viver esse bom momento, vibrar com esse bom momento. Que coisas boas nos esperam logo ali na frente. Enfim, estas são as informações desse vídeo. Se tu gostou, ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E aproveita e comenta aqui embaixo se a eleição fosse hoje. Em quem tu votaria? Roberto Melo ou Alessandro Barcelos? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!